Salve! Tranquilão galera, aqui quem fala é o Inês, e são muito bem vindos a mais um vídeo no nosso canal E bom, é, gostaram né? Vídeo do nosso canal, é, eu sei, vocês se sentiram ameaçados, talvez, sim, complicado, eu sei A minha imagem causa uma sensação de ameaça Complicado galera, desculpa né mano, eu não queria ter me transformado no monstro que eu virei Fazer o que? Foram muitas guerras É o seguinte mano, hoje basicamente estamos aqui numa addon de animes, tá ligado? Eu já até gravei ela antes, porém Hoje os drops dos itens estão, dos itens não, dos mobs, né? Estão extremamente mais altos, tipo, muito mais altos, tá ligado? Então, bom, quem conseguir fazer o melhor modo hoje vai ganhar, a gente vai fazer uma compet... Como que vocês são sincronizados? Como que vocês... Caraca, como que... Bom, como que vocês sincronizaram, véi? Ó, é o seguinte rapaziada, ó, eu vou avisar um bagulho pra vocês Hoje, tipo, os mobs vão tá dropando muito mais do que o normal, tá ligado? Tipo, muito mais mesmo Vocês tem 30 like blocks, 30 pão e uma boa sorte, tchau Vamos ver aqui, vamos ver quem... Eita! Não! Não, não, tentando de queda! Nossa, graças a Deus que eu peguei na água Ah, bro! Meu Deus! Cara, eu nunca fiquei tão feliz em conseguir cair na água Nossa, eu pensei que você ia morrer muito Mano, eu pensei... Eu também pensei... Uh, Kratos, peguei ela Imagina, ele fala boa sorte pra você e cai no chão Não, eu era bem capaz de fazer isso Eu já peguei ela já, Kratos, a famosa Não, não é que você já pegou a lendária Já, já peguei, já peguei a famosa Você conhece a famosa ou... Top? Não, o que vocês tão falando? Tá, então eu já vou te falar já quem é a famosa, relaxa Eu vou só terminar de abrir minhas likes e eu já vou te falar o que a famosa tem, tá bom? Ok! Só uma coisa, é de nederito É, é de nederito, a famosa Mano, ela é a mais famosa de todas, tá ligado? Não existe... Ah, espada com pilhagem 3 Ah, pilhagem? Só pilhagem, amigo? Amigão Você foi honesto, hein? É, cara Só pilhagem? Não, ela nunca tem só pilhagem, velho Ela é a famosa, mano A famosa nunca tem só uma pilhagenzinha Opa, duas famosas! Duas famosas! Duas famosas! Duas famosas! Duas famosas! Opa, a gente pode conversar, hein? Tem uma sender piu aí também, hein? Não, sai fora Cap por ender piu, eu prefiro cap de... E aí, quem cola de troca? Mano, é isso... Ela não é a famosa, tá ligado? Porque ela não dá tanto dano, mas ela tá forte E aí, quem... Mano, quem der mais cap, leva Ela tem... Mano, olha isso aqui Pilhagem 3, aspecto de fogo, repulsão É boa, hein? Vou ter que garantir essa, Cratão Foi mal, velho Quantas cap você tem pra nós aí, Top? Pra fazer essa troca? Eu ofereço duas E você? Nossa! E você, Crat? Ofereço... Duas também Eu ofereço duas e duas douradas normal Eu ofereço duas e dez normal Ah, eu ofereço quatro e sete normal Nossa! E aí, Cratão? E aí, né? Tamo junto, Cratão, valeu Caraca, o cara já... Pode ficar, eu não vou dar quatro cap O cara já dropou tudo já Toma, pega aí Eu peguei um monte também Deixa eu ver Caraca, você pegou muita cap então, hein? Valeu Foi uma boa... Foi uma boa troca, parceiro Pra me dar quatro cap, meu Deus O cara tá um monstro Agora sim esse trampo tá valendo a pena Você tá louco, na verdade Amigão, hoje é meu dia de sorte E eu vou ganhar, mano Tô falando pra você Verdade Trazer o título pra casa Verdade, Top Verdade, concordo Concorda, né? Você me deu quatro cap, mas eu concordo total O cara já tá tremendo na base, Cratão Você vê, né? Tô tremendo na base pra você? É... Por quê? Concordando que eu vou ganhar, que isso? Não, tô concordando que... Bom, você me deu quatro cap, a chance de você ganhar é bem alta, mano Com certeza Quatro cap, o cara me arranjou quatro cap, mano Olha uma maravilha Não tem nem como ficar melhor, eu acho Você tá sendo irônico, né, Cratão? Claro! Você me deu quatro cap, idiota Tomar, galera Você acabou de trocar o jogo por aí, mano Cara, bom, quatro cap é muita coisa, mano Tipo, muita Ali, mas o Cratus tá oferecendo mais Vai dar duas, velho Ah, a culpa é do Cratus agora Pra mim, o que vê é louco É, o Cratus que... Ah, você... Você podia não, não Eu precisava da espada, velho Ah Mas pra dar quatro cap era melhor eu precisava Eu não peguei pilhagem, como é que eu vou ficar forte sem espada? Verdade, ó Vou ficar forte sem espada Mas é mais difícil, ué E bom, ó Ah, mas... É, mas pior, os mobs tão com... Tão com drop Tão modificados Tão modificados, então É, moscou demais, amigão Moscou demais Talvez fosse um... Como fui burro Realmente, talvez fosse um pouco mais fácil Pô, mas é fácil resolver esse programa Só pedir reembolso O miserável é um gênio Mas relaxa, mano Confessa que você fez o certo Tá correto, mano Você fez o certo pra você Você fez o certo É, bom, não falei pra quem Mas você fez o certo, tá ligado? Você fez o certo é um fato, mano Uh... O drop desse mob também tá alterado? Deixa eu ver aí Uh... E tá alteradaço Que nice Caraca Não sei, amigão Só sei que eu vou fazer o modo dele Caraca Eu, mano Ninguém fez o modo desse... Desse modo aqui Ninguém fez o modo desse mob Mandar real da última vez que eu joguei Porque, tipo, tava muito difícil fazer o modo dele Agora... Ah, eu sei o que ele tá falando Acho que eu também sei Você jogou? Você jogou? Ah, o Top tava lá Eu tava lá Ah, meu Deus Tá, beleza, Top Talvez vocês saibam Mas, bom Se todo mundo fizer o descanor Significa que eu tenho que fazer um outro mob aí Um outro bagulho Outro modo aqui também Ah, eu já sei o que eu vou fazer Deixa eu sentar e chorar? Ah, eu acho isso uma boa ideia Olha a audácia desse filho da po... Eu também acho Eu também acho Eu acho uma boa ideia pra você, mano Eu acho que você vai sair bem se você fizer isso Cara, eu vou fazer um modo que ninguém fez Hey, Demona Super Saiyajin 1 Faz aí, Kratão Distinte superior Não... É... Distinte superior, então? Legal Achei legal a criatividade Boa Já vi muita gente fazer, mas tudo bem Mas a gente vai ter uma... Eu acho, Kratão O importante é ser forte Não é ser inédito É verdade, Kratz Vamos ver se esse modo aí Ganha de um outro modinho Que eu tô fazendo aqui Que é bom Ai ai Pode ser que seja bem forte E ele é bem fácil de fazer Os caras... Hum... Tão bem Mas não Mais um outro modo, velho Cara, o mais fácil de ter sado aqui Eu diria que é o Nanatsu, mano Porque é o que mais tem... É o que mais tem drop É, tem mais mob de Nanatsu do que tudo, mano Tipo, você... Você anda, você acha 10 Meliodas, tá ligado? 15 Elizabeth, Merlin, mano Agora pra você achar Saiyajin e tipo... E sei lá, cara de Naruto é muito difícil, mano Não parece estar difícil não Porque passou um Saiyajin aqui correndo do meu lado Um... Um Saiyajin É o Kratz aí, já fiz moto já Ah tá, pensei que você tinha falado Tá bom, tá bom Bom, mais um Saiyajin é perto dos 10 minutos que a gente vai ter pra ficar forte ou topão Saiyajin 1 é muito pouco, mano Pouquíssimo É pouca coisa, mano Saiyajin 1 nem conversa aqui, velho Saiyajin 1 É isso aí que você tá ouvindo, né? Indireto pra você, ó Ó, velho Saiyajin 1 nem vai conseguir clicar Chama Levi, chama Levi Ó, tem Saiyajin aqui, caraca Ah, tem bastante Saiyajin até Achei 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 o cara Achei Finalmente eu vou poder ver isso Vou ver aqui Como é que é essa belezinha Quero muito ver isso Muito, muito Quero muito ver isso Ah, ah Aham Deixa eu ver Aham Aham Ah Ah Tá Ah Nossa senhora, meu Deus É mais treta do que eu pensei que seria Tá, tá Eu fico muito curioso quando ele fala assim Porque eu não sei o que ele vai fazer, velho Não dá pra saber, não dá pra saber Nossa, é melhor do que eu pensei que seria Meu Deus É mais treta É mais treta, porém Cara Caraca, é mais treta Porém é muito melhor do que eu pensei que seria Nossa, que modo foda Caraca, ele dá muita Não vou falar, mas ele dá muita barra de vida Caraca, mano do céu Nossa, é muito rápido também Nossa, eu não vejo a hora de tirar pvp contra vocês, mano Sério Eu não vejo a hora de pvp contra vocês Cara, eu quero muito pvp contra vocês Agora reflita comigo, Top O cara tem 4 cap e um dos modos mais fortes do jogo Ah, mano, você tá regando pra 4 cap, velho Pelo amor de Deus Tá regando já, Kratos? Tá com medo já, Kratos? Não entendi, velho Tá com medo já? Não era você que... sei lá Que... Que é o Kratos Não é você que falava que é o Kratos? O cara tão não sei o que lá O cara forte e tudo mais Isso, isso, isso Não entendi Então por que um cara forte tá com medo de mim? Tá com medo, mano Ué, eu sou o mais forte então? Não Ah... Foi mal, Kratos Foi mal, Kratos E aqui eu já tô meio orgulhoso Ah, meu Deus Esse aqui eu tô satiando o Scanor É porque eu sou o Scanor Aquele que vai mover montanhas E te dar uma bica na cara Isso aí não foi assim não Eu sou o Scanor Aquele que fiz o meu próprio parto Exatamente, Kratos Eu sou o Scanor Por causa de mim existe sábado e domingo E eu sou o T-Save Por causa de mim você tem vídeo no seu caralho E eu vou ficar mais forte do que eu estou Pode ter toda certeza no mundo Tudo é possível, tá ligado? Sempre é possível piorar Se a coisa tá ruim, Kratos É sempre possível piorar Nunca se esqueça disso Ô, Kratos O cara é iludido demais, mano Sim Não vai no papo dele, não É, não vai não Continua fazendo o seu extintinho aí Extintinho não, amigão Respeite o extintinho superior, mano Se conseguir fazer essa amigalha aí Porque eu sei que o craft é bem difícil O louco É, é muito difícil O craft e o extintinho superior é muito complicado É muito Ki, velho É muito Ki, é muito complicado Tipo, porque você tem que evoluir Pro Super Saiyan 4, eu acho Aí depois você vira God Depois você vira Blue E tudo isso é Mega Ki Depois do Blue Não, não É pra virar o Blue é Mega Ki É, não Todos é Mega Ki O God, não O God não é Mega Ki O Blue é Mega Ki Aí chega no extinto que é Mega Ki Aí chega no extinto superior completo Que é Mega Ki também Então, bom, boa sorte Boa sorte Porque é realmente muito difícil Enquanto o meu modo Bom Ele é divino Eu diria, né Ele é uma... Ele fez alguma divindade Sim Quase isso, Top Quase isso Eu falei, óbvio Foi mal, gente É que eu não conheço os modos de Nanatsu Será que assistiu Nanatsu? Não Só até a segunda temporada Nossa Nossa Por causa das mulheres Vou ser sincero Ah, não Então você não conhece o Deus? Não Nossa, tu vai conhecer hoje, amigão Relaxa que tu vai conhecer hoje o Deus Pode ficar de boa Tu vai conhecer hoje o homem Pode ficar de boa Ah, ele tá fazendo o Rei Demônio Entendi, Cratão Meu Deus, óbvio que não, Top Ué, ele não? Ele tá fazendo o The One, velho O The One, Cratz Só isso O The One é modo assalto Você acha que eu faria um modo... Você acha que eu faria um modo tão fraco como esses? Um The One ou um modo assalto apenas? Logo eu? Escanor? Ah, amigão Vocês... Mas o The One é do Escanor? É É Caramba, o The Escanor é o mais forte do anime? Não sabia disso Cara, ele é muito poderoso e é o Topão Swab Como é que você tá? Quer ver meus bigodes? Ah, não É Ele vai fazer o The One full, velho Eu tô atrás de você, Top Quer ver meus bigodes? Olha aqui Pega o bigode do pai Nossa, Caratão Ele tem o bigode pro... Ah, eu também tô com esse modo, olha aqui Deixa eu ver Eu tô fazendo ele também Ih Ah Bacana Você tá fazendo o mesmo que eu? Fico feliz, mano Que cópia, velho Vamos ver quem termina primeiro Vamos ver quem termina primeiro então, né, mano? Agora... Agora eu entendi porque não tá tendo muito mob de nanadas no mapa Eu tô atrás também, sim É Eu também tô empando aqui, mano É muita mana, velho, pra fazer isso É, sim, é muita mana Mas, bom Daqui a pouco o tempo vai acabar aí Eu já tô com bastante mana, viu, galera Só pra avisar vocês Eu também Só pra... Eu tô... Eu tô mais atrasadinho Só pra avisar muito bem vocês Que eu tenho, tipo, muita mana E, bom Eu não carrego uma boa batalha, então Mano com mana Eu vou ter que matar Cala a boca, bigodudo Será de nada Vamos ver, então Você tá falando assim dos canores, mano Você não deveria falar isso Vai ver o que com esse bigode aí na cara, velho Você não deveria falar isso, sério Você não deveria falar isso Vai se arrepender do que você tá falando, mano Você vai fazer eu me arrepender? Você vai tomar um pau Pra prender Eu duvido Ah, 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 ah Não, top Ah, não, top Calma aí Provoquei a fera, cara Provoquei Deixa eu até equipar os negócios aqui Deixa eu até equipar os negócios aqui Os modos aqui acabam rapidão pra vocês também? Sim Nossa, cara Nossa, mas é bem mancada isso que a Adam faz, hein Tem um negócio que a Adam faz aí que é mó mancada Acabou de acontecer comigo aqui Tipo, isso aqui Não serve com isso aqui Então tipo, é mó mancada pra fazer isso aí Geralmente não é assim nenhuma Adam, mó mancada isso Oxe, olha, um saiyajin normalzinho Você que ele falou de mim? Não, não Você diria um fraco Tá bom Tipo, eu olharia e falaria um fraco aí, galera Tipo, não, saiyajin Respeita o criatão Blue aí, mano Tá rosa? Tá rosa? Tem modo do Majin Blue aqui? Esse cara tá zoando só porque eu não sei falar ele direito Ah, Blue Nossa, você tá de Blue Ah, tá Você falou Blue, mano Eu vou entender que Blue é Blue? Ué Vai falar o que também? Super saiyajin em Luzi? É É, 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 é É, é, é O cara é bom mesmo Essa língua é outra, mano Tipo, você tem uma linguagem só sua, tá ligado? Bom, galera, eu não queria avisar nada não, mas o PVP já tá on Eu não tô com o meu modo pronto, mas já tô terminando de fazer Eu também não Eu já tô terminando de fazer Pode ficar bem tranquilo, Top Eu vou te mostrar como que é a força de um deus, tá ligado? Aham Pode vir, pode vir, Goku sola Vamos ver se sola mesmo Nossa senhora, isso aqui deve ser muito absurdo Nossa senhora Caraca Como eu tinha feito Eu já limpei tudo, amigão Todos que eu vi pela frente já matei Todos Que cara vacilando Eu não deixei nenhum vivo Eu não deixei nenhum vivo Todos que eu vi pela frente já matei Bom Que comece as caças, eu diria Terminou? Sim Sai perto de mim, amigão Ué, por quê? Você não queria ver o modo? Não, eu quero ver no meu corpo Ah, para Isso aí Isso aí é egocentrismo, mano Você não quer avaliar um modo comigo utilizando ele? Sério? Vem cá, povo Você não é aplicado do orgulho? Soa Exatamente É egocentrismo, não estou entendendo, mano Bom Você tem um ponto É Mas não é o ponto agora, nesse momento Não precisamos de pontos Apenas eu estou certo aqui, Top Vamos lá, velho Ô Saiadinho, pega ali Tá, então eu vou ter que equipar minha Elytra E vou ter que começar a ir atrás do Kratos, sério? Ah, você tem Elytra, mano Você está me tirando, velho Ou eu vou ter que equipar minha Elytra E ir atrás do Top Line Quantos dois vão matar primeiro? Vai do Kratos Porque eu tenho que ter uma moda ainda, calma Ou será que eu vou correndo mesmo? Porque eu já sou mega veloz, tá ligado? Meu Deus Não preciso de nada para me ajudar Cadê? Aham, estou sabendo Ah, mano, faltou tão pouco para fazer uma extinta E falta tão pouco para mim te achar, Kratos A não ser que você estiver Estou vendo o Nick Tomara que você seja do Top Se for do Top, ele também pode te matar, ué Não é meu, não Ih Não está tão forte É o quê? Eu estou... Vem, então Você tinha... É, eu também, Kratos Desafio Nossa Caraca Sou lado, sou lado Caraca Mano, que foda Quebrou tudo que eu tinha no corpo, mano E um Top E peguei o Machado de Afiação 3, valeu Ui Cadê você, Top? Está bem, amigo? Estou bem Estou te vendo até Ah, não, esse aqui é o Kratos Droga, Kratos Borra Desapareça Sai daqui, Kratos Miserável de uma figa Me atrapalhou Top Cadê você, amigo? Eu tenho sete caps Quer vim conhecer? Me dá duas? Não Por quê? Porque você não vai precisar Você não quer dar para ver justo? Não, a batalha vai ser rápida demais para ser justa Sem problema, mano Porque agora Espera aí Não ativou Agora ativou Eee Está com o mesmo modo que eu? Estou com o mesmo modo que você Ah, legal Cadê você? Bom, o Kratos com Super Saiyajin com Super Saiyajin Blue Morreu em dois tapas Vamos ver quantas tapas vem aqui Eita Calma aí que meu velho está subindo ainda Porque eu acabei de estimar É? É, calma aí, velho Que que é isso? Estou feitão, maninho Quê? Cara, qual será a força desse modo, mano? Mano, não é possível isso, velho Mano, ele é muito absurdo, velho Mano, estou com o mesmo modo Bom Você não ia conseguir me acertar também Porque, sei lá Bom, eu tinha comido cap antes de ir para cima de você Então, você não ia conseguir me acertar Mas, caraca, esse modo é muito absurdo, mano Como é que pode um bagulho ser tão forte assim? Caramba, velho Negócio imortal Não dá para... Meu Deus Mano, matar eu acho que dá Ah, não, matar daqui Você morreu Não, matar daqui Só que a cap te salvou Sim, você me acertou um tapa Caraca Mano, é muito roubado, velho Meu Deus do céu Ô, calma aí Vamos fazer uma coisa Ô, vamos fazer um teste aqui todo mundo Eu entrei no GM, tá ligado? Eu vou pegar alguns itens E a gente testa Para a gente ver Oxi, nossa Ó, ó Tem isso aqui Nossa, tem muito modo que a gente nem tinha visto Ó, tem isso aqui Isso aqui Isso aqui também Beleza Tem três modos aqui já que eu peguei, mano Tipo... É, quatro agora com esse aqui Eu peguei os quatro... Acho que eu peguei os quatro modos mais fortes da Adam, tá ligado? Tem um outro aqui, mas acho que ele não vai se comparar em nível de força Ó, uma aqui, Kratos Usa isso aqui E isso aqui Top Pega isso aqui E isso aqui Vai lá Mas dá para ativar dois modos juntos? Não, não, não Ativa um e depois ativa outro Ah, tá Tá, eu quero testar uma coisa, tá ligado? Só para a gente ver Calma aí Tá com o modo ativo, né, Kratos? Aham Beleza, vamos lá Tá 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 com o modo ativo, né, Top? É porque minha vida não subiu toda ainda Tá Vamos esperar o Kratos voltar aqui Toma, come uma dessa Vai subir rapidinho Deixa eu ver Por favor, não adianta, Top? Quebra o modo, mano Sério? Quebra o modo? Sim, você quebra o modo Seu modo está ativo? Tá Tá Ele tá com a vida cheia? Não Come uma dessa então Vai lá, come uma Vai encher rapidão Calma aí, come mais duas Tá cheio já a vida de vocês já? Falta duas barras Uma barra agora E... Pronto Tá, beleza, encheu? Encheu, pode ir Meu Deus Caraca, que ridículo Mano, é ridículo, velho Calma aí Quando tiver carregado você me fala Caraca, que ridículo, mano É muito forte É tipo, muito roubado Cara, todos os modos de vocês Nenhum tá cheio Tá full Vai, vamos ver aqui Beleza É oficial Esse modo é o mais roubado Mano, eu quebro o modo, velho É muito roubado Calma aí E vocês? Será que vocês conseguem me matar? Tá ligado? Ó, o top tá de instinto Deixa eu ver o top, o instinto Será que o instinto tanca? Tá full sua vida? Toma aí, come uma dessa então Deixa eu ver Pega, ô crato Deixa eu te dar tapa antes Pra você ver se ele tanca Não, não, calma A gente testa depois, velho A gente vai testar tudo de uma vez só Quando você tiver a full, você fala Vai lá, toma aí Aí tem que ver um modo que isso aqui não quebre, tá ligado? Eu quero ver se ele quebrar na mão, mano Se ele quebrar o instinto na mão Vai ser, tipo, muito surreal Eu não sei, mano Mas se ele quebrar o instinto na mão Vai ser, tipo, muito surreal, velho Eu não tenho noção do nível de força disso aqui Mas, tipo, se ele quebrar o instinto na mão Vai ser muito surreal Pronto, agora tu pode vir Calma, não consigo acertar Que tá com o regen Ainda não Calma aí Pronto, agora vai acertar Meu Deus Caraca, ele quebrou o instinto na mão, mano Tá, eu acho que nenhum outro modo é páreo pra esse aqui, velho Literalmente Tô com a janela Não, não, me dá tapa Tenta me acertar Me acerta Ah Eu também morri um tapa Tudo quebrado Ah, eu também morri um tapa É, literalmente quem acertar primeiro ganhava Não, você não Que você vai de blue, né Mas quem acertasse primeiro ganharia Caraca, ele também é quebrado em um tapa só, mano Ah, então, tipo assim Ele é mega forte Mas também, bom Os outros também não são fracos perto dele Tipo, um barion, tá ligado? Se o barion não é fraco perto dele Provavelmente o instinto superior não deve ser fraco perto dele Então, deve ser a mesma coisa E o alien e o sharingan também E o alien e o sharingan também Muito provável Bom, mas enfim Eu vou deixando o vídeo por aqui, rapaziada Se venha curtir, deixe aquele gosteizão pra mais Comentem agora na sua opinião Qual vocês acham que é o modo mais forte de todos nessa Adam Tá ligado? Mano, o The One Ele fez, tipo, muito justo Porque, cara É o The One, tá ligado? Ele tem que ser muito forte Mas o barion também é muito forte Então, fez muito sentido Esse barion aqui é do... É igualzinho do Jedi, não é? É meio parecido Muda algumas coisas só Cara, não sei, mas tá bem bonito Bom, o barion E também, tipo Provavelmente o instinto superior O modo The One Ultimate E... Eu acho que só esses três Junto ao alien sharingan também Devem ser os modos que estão mais equilibrados Tipo, os modos que são a mesma coisa na Adam Porque eu lembro que eu batalhei Na última vez que eu joguei essa Adam Utilizando o Rei Demônio O Rei Demônio não era tão forte Igual um desses modos que são Enfim Fui!